Música Olá pessoal, estamos aqui no Odd On Board com o Lucas Pereira e o André Zilar Eles estão lançando um joguinho, mentira, estou brincando Eles estão lançando o Arcania, que já está em financiamento E que eu já tive a oportunidade de jogar numa pré-versão, na final, online, até para entender o jogo O jogo já tinha várias coisas legais e aí nós gravamos no Anime Friends Só que o André não sabe falar no microfone Ele não tem a manhã de falar no microfone e ficou o áudio baixo Inclusive eu posso até colocar umas imagens do jogo, sem áudio nenhum E o barulho do... Não, mentira, o Anime Friends estava foda O Anime Friends estava foda, a gente tinha um stand em frente, tocando Just Dance Cinco músicas, infinitamente, nós mesmos quase viramos fãs do... Qual é o nome daquele grupo? Como é que é? Para mim é Nissinha Orfale aquilo Eu sempre que escuto aquilo ali é Nissinha Orfale Tá ligado? Qual é? Quando começava o show depois a gente ficava... Parecia que tava numa nave Então o Arcania foi atrás disso, entendeu? A gente explicou o Arcania pra um monte de gente com essa trilha sonora Tocava a série Ré, Rá, Ré, Ré Legal, vocês estão com o jogo, legal, bababá, eu não conheço vocês Eu conheço os dois, o Lucas há muito mais tempo que o André Sim O Lucas é um designer, mesmo Não quero... É, não quero... Não quero selenizar o vagão A seda rasguei É, não, ele é um designer mesmo Para as pessoas que são novas Que entraram agora, assim, que estão vendo esse projeto Lançando quase, tem um monte Eu acho que muita gente já aprendeu que desenho bonitinho E produção de vídeo não significa bom jogo Exato Desenho bonito é necessário, mas ele não vai fazer outro jogo Ele vai fazer você ficar feliz com o jogo Mas pro desenho bonitinho ter impacto Você tem que estar usando de um jeito legal, não é mesmo? Exatamente Aí eu quero que você fale quem é o André E pras pessoas falarem, porra, esses caras aí têm conceito Entende Entendeu? Bom, tá bom Eu falo de mim, então Eu sou o André Zilar O que que eu faço da vida? Eu sou publicitário Sou músico Tenho a minha banda Se alguém for lá no Google e achou É o mesmo cara Até tocando 89 Semana passada Enfim Tá rolando de fundo agora A gente tava lá na casa dele, lá, testando o arcano Não, 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 vai tocar no 89 essa porra Vai tocar no 89 Para todo mundo E eu tive uma reação profissional Foi quase quebrar o meu apartamento Quando eu tô com o negócio Ele pegou o negócio É, é, é Like a Boss 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 Existia de fato Uma comunidade que fazia isso E o Lucas já tava com o jogo pronto Tinha conhecido o Drillet e tal E aí, o que que eu colaborei aqui no jogo? Tanto no Game Designer de fazer balançamento de tropas e tal Que é, 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 é válido falar Porque tem gente que acha que eu fiz o desenho de protótipo Eu fico louco da vida com isso Enfim E o lore que eu gosto muito, né? Eu acho que é legal falar isso O Arcania pra mim, cara Ele além de ser um jogo Ele é um universo mesmo que tá sendo criado Tá? Com todos os seus problemas políticos Cada reino tem a sua história Eu tenho postado lá Tem uma galera que lê Tem uma galera que Não quer saber Mas enfim Ele é um universo, né? Porque vale a pena sonhar Que esse jogo um dia vira um jogo digital Ou vira um jogo de celular Qual que é o problema disso? É legal pro caramba É um RPG, né? A gente até Entendeu? Um RPG Vamos falar de uma maneira realista Que é assim O Lucas tá felicíssimo Com a ideia de fazer um lore book Só que eu que vou sentar nessa nágua Eu sou redator publicitário Ok, beleza Fiz marketing lá e tal Mas Agora Pra fazer o livro É fácil falar Quero ver eu sentar pra fazer E se for pra fazer Eu vou fazer na mesma chatice Que a gente fez nesse jogo Vai ter que fazer sentido as coisas Tanto que a gente até ia, né? Fazer um lore book Pra colocar tarde É, ele pegou e falou Vamos fazer um lore book, cara Vai ser legal e tal Tá bom Vou fazer um planejamento do lore book, né? A origem de Arcanian O universo de Arcanian A origem do planeta O que é um Arcanian? E o lore do jogo Tá amarrado Então, por exemplo A Karani Tem muita vontade de contar a história Por que que é uma mina? Que é um Arcanian? Porque não era a mina Era o irmão dela Que foi morto Tem um prequel Tem muita coisa rolando Agora Primeiro jogo Vamos fazer o jogo e tal O lore book É gostoso Eu jogo RPG, cara Então, tipo Minha vontade é fazer um livro de RPG Mas Vamos fazer direito Então não dá pra falar Que eu vou fazer isso aí Em seis meses, cara Em três meses Entre a mesma coisa Por exemplo Nós estávamos conversando Do... Tá lá A caixa do... Do Wrath Achá... Achárdlão 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 Wrath of Achárdlão É... É... Porra Pra quem joga board Não faz porra nenhuma Mas é legal Mas pra quem joga D&D Meu irmão Caralho Achárdlão Ai, porra Caralho Tá dominando Destruindo a cidade Os Goblins Tão invadindo Coitado da vilazinha Assim ali no canto Nós somos guerreiros Temos que... Nós somos guerreiros não Somos aventureiros Nós temos que defender Aquele pequeno povoado Que tá do lado Do pé de uma montanha Que tem um dragão gigante Pela nossa viagem Que é foda É só um pouco Pela nossa viagem Você percebe que o jogo E isso que Que vai comprando Assim pra quem tem esse Quem gosta desse conhecimento O jogo ele é um pouco Mais profundo Do que só Unidades que atacam Unidades e rolam dados Sim Ele tem um pouco Mais de profundidade Pra quem quer aprender Um pouco mais Sobre o todo o universo Sim Na cabeça desse maluco Ele tem Todo um porquê Tudo tem um porquê Sim Espero que saia Todos os reinos O lore Pelo menos os reinos Alguns contos Que é sempre bom Colocar os contos O pessoal tá fazendo isso Bastante agora Sim De lançar um conto Uma história Baseado no Compila Tudo É Compila Esse aqui tem muito conteúdo Sim Tu percebe que o legal É que uma pessoa Que entra É válido pra isso Uma pessoa que entra no universo E quer se aprofundar Ela tem quilômetros Pra aprofundar Sim Não é só Não é só Aí é um bichinho Não é É um bichinho Esse bichinho tem uma história Ele nasceu ali Ele é filho não sei o que Sim Porque na tua cabeça Isso já existe 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 um scratch Disso tudo Tem Existe isso E pode se aprofundar Porque quando você montou o bichinho Ele tem um nome O nome tem um porquê E isso que é foda Aí tu percebe Que tu percebe É aquele negócio Os bagulhos tem contexto Mas o que tem legal no jogo Que aí eu posso dar O meu input É Pela questão de serem As raças Terem Poderes diferentes Permite Cada vez que você jogar Você escolher uma E chegar A ganhar o jogo De maneira diferente Sim O balanceamento Que é uma preocupação E eles vão explicar um pouco Sobre isso Pra quem não conhece Que eu acho que a maioria Não conhece Porque quem conhece A história que ele acabou Já jogando Do pessoal Que tá no grupo Assim conhece Acabou jogando alguma vez Então eles sabem Como é que é o jogo No dia a dia A gente tá passando por isso E é justo Tem uma galera Que tá pra comprar E fala Eu quero informação Como é que é o jogo E quero saber O que vai ser do jogo É óbvio Que a versão que tá aqui É protótipo Não é a final Sim Isso é um protótipo Humildemente feito Pra testar E chamar a galera Pra sentar e jogar As ilustrações Não são essas Não são As ilustrações São foda Porque eu já vi Inclusive É Inclusive Tivemos alguns comentários Lá do pessoal Falando da ilustra Que falou que era Você falou que era protótipo E aí tipo O Groco falou né Vocês não viram nada ainda Eu respondi Sabem de nada Iracentes Tá muito Muito legal Tá animal De ilustração A arte da capa já tá aí A arte da capa tá aí Então é nesse nível Tá muito legal E aí Na questão do jogo Pelo que eu conversei Com eles aí A gente ficou Mal tempo conversando aqui O André fala Mais do que eu Conseguiu Alguém Eu tô em silêncio Eu quero deixar bem claro Eu tô em silêncio É né Ele fala mais do que eu E o que é legal Cara Esse jogo Eles pensaram Em muita coisa pra frente Então eles saindo agora Meu Se você gostar E falar Porra Mas só vou ter essas quatro raças Mentira Tem muito mais coisa Sabe de nada Sabe de nada Tem muita 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 coisa E é isso Que Era isso que eu quero Que vocês expliquem Porque eu acho que Gameplay já tem Um vídeo Como é que joga Com essas quatro raças Que é o mais legal Que agora eu descobri Tem essas quatro São os reinos Perdão Eu falo raça Mas é reino Esses reinos Entendeu Com esses quatro reinos Diferentes aí É totalmente um diferente Isso Eu vi Isso eu joguei É totalmente um diferente Um do outro Sim Acabou Cada um tem um estilo próprio Para ganhar Você não consegue Copiar O estilo do outro E dentro do estereótipo De jogador de guerra Então você vai voltar Lá para os jogos Da criançada aí Grow e tal Vai voltar para War E o caramba Você tem o cara Que gosta de jogar Mais defensivo Você tem o reino Para esse cara Que está acostumado a jogar Você tem o cara Que é o famoso Conta casinha O cara que conta movimento Então o Tempest É esse cara O cara que gosta De jogar logístico Você tem E aí o Tsunari Que é o querido Dos gamers O cara que jogou Muita coisa a Euro Jogou títulos É que a gente também Paga o maior pau E aí o cara Controu o tabuleiro O Lucas adora jogar Nossa galera lá em São Paulo Tsunari sai no tapa E obviamente tem o Total War Porque as vezes O que é mais legal É o Hack and Slash Que é o Ignio Que você jogou Acho que de Ignio também Eu joguei Eu joguei Tsunari Eu joguei Tsunari E tomou um cacete Tomei um cacete Tomou um cacete de Tsunari Tomei É porque Tsunari é assim Ou você joga Muito bem Apavora todo mundo Ou você vai tomar um cacete É e foi o que aconteceu Porque A gente até falou isso no vídeo Tem um vídeo Que a gente tá falando isso A gente fala assim Não tente ser Quem você não é E aí eu queria que vocês falassem Dessa questão Do desenvolvimento de jogos Porque acontece o seguinte Nós estamos tendo um boom No mercado Um monte de gente Tá lançando Jogo inédito Porque Lançar Ah vou lançar Puerto Rico Porra Senta no meu Evo Puerto Rico é fácil de lançar É um jogo grande Tá pronto Já É da hora Testado Da hora do caralho Vou lançar o Eclipse Tá fácil também O foda é isso aqui Montar um jogo Do zero Do zero Do zero E aí pensar em mais 20 e tantos reinos São 21 Variáveis de jogo Infinita Porque a gente Eu fiz algumas perguntas E eles tiveram algumas respostas Que foi foda Porque Aí você entende Porque certas Certas escolhas do jogo Sim São cartas Porque não é isso Porque não é aquilo Porque não São cartas Porque você consegue fazer um sistema de drafting Que aí pra quem não conhece É você misturar as cartas E cada um escolher Sim Um deles E montar uma unidade diferente E montar o seu próprio reino Exato Uma unidade Uma unidade básica de um Uma unidade avançada do outro Isso Isso que é legal Tem uma rejogabilidade bastante Isso que é importante A gente tá realmente na paranoia De fazer um jogo Que o pessoal fica feliz Quando clica pra comprar E fica feliz Depois que abriu a caixa Porque eu Na hora de clicar pra comprar Você põe fogo de artifício Parabéns Parabéns E quando abrir a caixa Não paga as peças Entendeu? Caralho Você vai ficar comigo Pra sempre Mas relaxa E aí a gente tá nessa Então assim Vamos lá O que é legal No setup básico Eu acho que tem um negócio Que é complicado Porque a gente notou Que a gente tá tendo um feedback Lá do catarse Muita gente falando Por que você não lança Um monte de reino de uma vez Primeira preocupação Que a gente tem O projeto é grande A gente tá afim De lançar o negócio Do jeito direito Então se a caixa básica Vier Zoada Morreu aí Morre na praia Você recebe uma caixa Você fala Eu não vou comprar A expansão de um lixo Ninguém coloca O carro condicionado Em um carro Todo arrebentado Mas não é verdade Então quatro jogadores Ao Quatro jogadores Pra apresentar O sistema do jogo Apresentar E assim Mesmo sendo só quatro É o que a gente já falou Você joga uma vez Você entende o jogo Você entende mais ou menos Como ele funciona Uma segunda vez Pra você pegar as habilidades Uma terceira vez Pra você entender Como elas Se complementam Em sinergia Como cada uma Funciona E tal E isso sim A gente falando de um reino Você jogando sempre Com o mesmo reino E aí depois Você jogou com o reino Tem outros três reinos Pra você Então O jogo tem duas experiências Pro cara que não é gamer Você vai juntar com a galerinha E tal Não sei o que Você consegue jogar o jogo Uma boa Tranquilo e tal E até que é legal Porque a galera vai descobrindo Aos poucos os contos Você pega aquele lazarento Que jogou Magic the Gathering Que joga o Hearthstone Que joga Meu A gente teve esse cara em Jundiaí O cara detona o jogo E o jogo foi preparado pra isso Você pode Pode balançar Que tem bastante coisa Pra tirar aí Eu falo que é tirar suco Então o cara tira suco O cara fala Pô eu tenho o poder do Tempest Eu ganho bônus de ataque Usou a carta vermelha Eu vou mandar de novo E não sei o que Baixei um cara ali e tal E aí Quando expande Mais ainda Aí o Paraná é outro É e vale falar também Vale falar também Que a gente Quer transformar isso Não competitivo A gente quer ter a competição A gente tem vontade A gente está indo estudando O formato Legal A gente foi mala no jogo Muita gente pergunta Pô o que demora Pra sair o jogo Porque teve uma galera Que testou isso E falou Meu lança Lança Cara Variable powers É uma gracinha De falar que você vai lançar Ah Variable powers Cara Vamos escrever aqui O cara sopa um raio Explode Quando você vai testar Você descobre que é um balaio Que você se meteu É uma cama de gato Você mexeu aqui Mexeu no texto desse cara Esses três Zoou Não vai voltar mais Aí você vai de novo E vai de novo Que é legal falar A gente deu Com o Tsunari Tsunari foi Meu Tsunari Pra gente Um pesadelo Um pesadelo Tsunari tomou assim Quatro vezes mais Pra balancear Os outros ainda tiveram Um último brush De balanceamento Os Tempest tiveram Um brush que a gente notou Que É O pessoal É isso que a gente Estava discutindo isso antes Quando você compra o jogo Se o jogo estiver um pouco mais cru O pessoal não ia perceber O que a gente fez agora Mas jogando várias vezes Eu e o Lucas A gente está careca de jogar A gente sabe que Do jeito que estava antes O Tempest Você trancava o Tempest Esse cara não joga Ah, você anda bem pra caralho Então beleza Vou trancar você aqui E pá, pá, pá Acabou Você fala Pô, que lixo Eu não posso Uma jogada de Tempest Contra essa pessoa Então a gente criou maneiras Do cara vazar isso Não o exército inteiro Que desculpa Não dá pra favorecer Mas tem jeitos O Ignian Na mão de um cara Que joga bem Ele vai passar Do reino indicado Pro cara que é iniciante Tipo Oi, tudo bom? Você quer jogar? É a Plancânia Pro negócio que você fala Meu, é roubado E não é roubado É que o cara está Sabendo jogar O cara está sabendo jogar Entendeu? E a gente fez É legal falar isso O playtest do jogo Não foi feito assim O jogo funciona Ok, vamos lançar A gente fez o playtest Pondo o negócio Com gente que é desgraçada Você conhece lá O Massaoka O Mamoro Meu, os caras Debulharam o jogo Os caras O cara achava bug do bug Coisa que você não ia achar bug Só que o cara põe o jogo No limite Ah, se a regra é essa Eu posso fazer isso Isso, isso e isso E eu ganhei A gente olha e fala Caraca, meu É verdade É, a regra é essa Aí chega em casa Não é mais Não é mais 90% das pessoas Que iam comprar o jogo Não iam perceber isso Em um ano depois Que comprou o Arcânia Só que a gente não está Na noia de um ano Do cara ficar feliz A gente está na noia Do cara ficar feliz Anos com o jogo Para querer Completar o universo A gente preparou 28 reinos, cara Então assim Vai crescer o jogo? Vai Tem coisa pra caralho, Fábio Agora é questão de ver Vai fundar o jogo Entregar direito Para cada reino que sair Não ser um arrependimento Isso é uma alegria Uma coisa legal de falar Que quando a gente Foi fazer os A gente estava fazendo Os playtestes No começo, né A gente começou a ter a ver Por exemplo Esse cara não era, né O E-Dragon não era O E-Dragon era o Tubarão-Dragão É, é verdade Lembra? Isso que era legal, E-Bedda Ele voava Só que a gente viu Só que a gente via Que a galera não Não absorvia Que um Tubarão-Dragão Era um bicho forte Todas as unidades do Tsunari No jogo E o Tubarão-Dragão E era tipo essencial Pra ganhar o jogo E aí o cara virava e falava Porra, o Tsunari é fraco E aí a gente notou Que no flavor Aquele monstro Pra ele Não passava A vontade de jogar Nossa, que deveria ser A ideia de um Tubarão-Dragão Acho que parecia pra ele Que era uma lata de atum Super poderosa É, e agora virou O E-Dragon O E-Dragon Que é bolado Ele é bolado Tem no nosso vídeo teaser lá Nossa, cara Tem arte pronta É É que aqui é o desenho dele É o meu desenho, cara Mas ele ajudou bastante Esses desenhos Foram feitos com carinho O alemão Ele falou Porra, mas o que vocês vão fazer arte, cara? Não E assim É, não É, mas Coitado, né Os desenhos que foram feitos, cara Mas o fato Teu amigo alemão Tá, é meio lesado Não, quem é alemão? Alemão lá Lá de São Paulo É meio lesado É meio lesado Não, é Mas assim Você vê que o cara já curtiu, entendeu? Sim, mas é um bagulho muito estranho Assim É Você faz Um exercício que é sempre engraçado Que é um de comparação Sim, exato Ai, que legalzinho Cadê o desenho do maluco Ai, o maluco lá Que a gente pegou Aí coloca o desenho É o que eu te queria Isso que tá legal Porque, ó Você percebe São certos fatores Primeiro O jogo, ele é muito grande Ele tem muitas possibilidades E aí, com questão de draft De mistura Caralho, já ficou muito maior Legal E você consegue rejogar Jogar Sim, mas ele Também, quando a gente contou pro Fábio O Fábio já falou tipo É, porque eu não quero agora Não me arrependo de ter apoiado Né, Fábio Tu comprar na amizade é uma coisa terrível É horrível Like a boss Não, mas É assim E aí, cara Tu percebe que Aquele negócio O cara tem contexto Isso tem uma função Isso foi pensado Isso foi analisado em cima Aí tem a arte que ficou foda Aí agora tu já me falou Tem um lore O bagulho não é simplesmente Que é muito engraçado Não é só um jogo Ele é um jogo Ele é um jogo E não é pesado Não é um jogo que vai tomar A tua tarde inteira pra jogar É Dá pra jogar várias partidas Dá pra jogar várias partidas Isso que é mais engraçado Porque quando você olha Essa quantidade de comprometimento De coisa aqui Você pensa Ah, nossa War, né É, nossa primeira Seis horas aqui Uma Light Imperium Olha isso Um monte de Não é Não é Não é Ele é um jogo que se resolve Muito rápido E E aí tem um monte De outros fatores Tá ligado Que é muito engraçado É Que transformam o jogo E Pras pessoas que estão vendo Assim Que é isso que eu quero Deixar bem claro Ele transforma o jogo E Você E É estranho falar assim Compra Compre, compre, compre Compre, compre Compre, compre É estranho assim Falar isso Até mesmo porque Quem sou eu Pra falar alguém Pra comprar alguma coisa Eu não consigo mandar Minha mulher comprar coisa Na padaria Mandar um Um ser humano Do outro lado Comprar um Um jogo Eu acho que eu não vou ter Esse poder Mas o que eu quero Deixar bem claro Voltando A vaca magra Eu quero deixar bem claro Ele tem Ele é feito por Games Designer Ele tem todo um conhecimento Se você Fala assim Ah, eu não jogo um jogo Simplesmente para rolar dados E atacar meus amigos Eu quero um contexto Eu quero uma história Tem Ah, mas eu não jogo um jogo Que ele não vá Crescer Já está planejado O crescimento A expansão Que é um bagulho Muito estranho isso Porque normalmente A pessoa lança o jogo E aí se o jogo vendeu É que nem filme Se o jogo Fez o sucesso primeiro Faz o Spendable 2 Faz o Spendable 3 E aí faz a expansão Isso é uma coisa Que A gente quis evitar Isso aí que é o remendo Está remendando o jogo E que eu tenho Muito problema com os jogos Como Game Designer Eu olho Por exemplo God of War É um jogo foda Caralho Você joga o primeiro Fodido Só que ele acaba E aí vendeu pra caralho Vamos fazer o 2 Vamos fazer o 3 Vamos fazer o 4 5 Caralho Volta ali no mundo Então tipo assim Eu não gosto disso E eu acho que Eu Eu Lucas Não acho Saudável fazer um negócio assim Tudo bem Dá grana Mas eu não gosto Não gosto Como artista Falando agora Eu acho que é legal Você bolar o projeto inteiro Se não der certo Beleza Não der certo Mas se der Você vê que tem nexo Você sente que aquilo está pronto Vai embora Não Vocês estão criando uma base Com uma estrutura Exato É isso que é o valor Você tem os reinos Você tem Heróis Os arcanes Que quando entrar em jogo Vai ser da hora Os próprios arcanes Que são os caras Estão aqui na capa E os heróis Que a gente estava trocando Essa ideia Você vai catar o herói Vai ter um catálogo Pra você comprar os heróis O herói vai ficar um tempo Vendendo Depois ele sai Ver isso aqui É um jogo base Já É um jogo base Mas não é um jogo básico É um jogo básico Agradeço Valeu Não é básico Mesmo Ele é um jogo de médio É um jogo médio Não é um light game E ele pode ficar Ele é simples É engraçado Ele é simples Mas ele é médio Uma explicação média De nove minutos É A gente explicando Dá pra explicar Mais ou menos Como é que funciona Em nove minutos Mas não é simplório Não é simples É por isso que eu falei É um jogo de complexibilidade média Porque você tem uma curva de aprendizado Cada unidade tem uma curva de aprendizado E se você tem uma certa tendência E você encaixa com a unidade Jogar com o Igna Ou jogar com o Tempest Ou jogar E você acaba jogando melhor Mais rápido Aprende mais rápido Por causa do seu estilo de jogo Sim Ainda tem tudo Cara ainda tem tudo isso Além do monte de Além do bolo inteiro Ainda tem um monte de confeito por cima Um monte de fogos aí Que é isso daí Senta ver Vê o jogo Olha o gameplay Que eles já gravaram Olha a explicação Esse maluco criou Todos os reinos Criou Cada unidade tem uma historinha Não é só É É muito louco isso Cada unidade tem uma historinha Dá pra aprofundar muito mais Eu não sei mais o que falar Pra as pessoas entenderem Que o jogo Tá na curva Tá acima da curva Do que foi lançado o Nacional Ele tá um pouco mais acima ainda Entendeu Da curva Do que foi lançado hoje no mercado Que tem lançado hoje no mercado Ele tá um pouco acima Por causa de N fatores E a gente já Acho que Falou todos Eu acho que agora Eu agradeço pra caramba as palavras Loucas também Cara E eu acho que agora A gente tem que esperar A galera conhecer o jogo Financiar Abrir a caixa Jogar E gravativamente sacar Que dá pra jogar muito Arcania ainda E tomara que a gente veja Um belo dia Uma galera jogando O campeonato de Arcania Colocando esse jogo aqui O limite nas regras É board game É pra não pensar Board game É não Tem o katan Não o katan Ah tem o katan Toma Chupa Chupa Sabe de nada Sabe de nada O que eu tô fazendo aqui Não sei Então queremos agradecer Quero agradecer os dois aqui Você que não ouviu aí Esse vídeo vai dar um pouquinho Mas mais do que explicado Mais do que todas as possibilidades do jogo estão aí Só presta você entrar lá no O www Do catar Me PT Arcania Tá Foda-se Tá o bagulho aqui O cara vai clicar e vai lá E Cara Não tá caro Só queria Só Fica a dica Fica a dica Porque tem o jogo que lançou antes Que era mais caro E esse aqui Pela Complexibilidade toda Pelo tudo que dá pra fazer Tudo que tem mais pra frente Ele não tá caro Sinto muito Vai no Google Dá uma pesquisada em preço Sinto muito Mas é verdade Não tá caro Tem gente fazendo coisa mais cara Só tô falando Porque dinheiro também é razão Não tá caro Porque o que vai vir É claro que eu vou fazer um unboxing Quando isso sai Porque eu tenho quase certeza que vai sair Tenho mesmo Quase certeza que vai sair E aí eu vou falar Falou gente É isso aí Valeu Tchau Tchau Tchau